Música Meu marido estava com a imunidade baixa, o tratamento que nós fazíamos diário era de imunoterapia, então não podia deixar de fazer um dia sequer. De repente o carro quebrou, eu não contei para o meu marido, eu falei, pronto, e agora? Fiquei desesperada. E nesse momento que o Brasil parou, o meu caminhão também parou na Marginal, com a carga essencial, que não poderia estar parada ali. A carga que eu carrego é direcionada para supermercados. Eu parei embaixo da ponte, não tinha como eu descer do caminhão para sinalizar, porque é perigoso. A gente vende álcool gel, vende água sanitária, cloro. Nesses últimos tempos, a gente teve que fazer investimentos maiores em maquinário. Uma das coisas que a gente teve muito que fazer foi manutenções das nossas máquinas. Liguei para o Marcelo, super rápido chegou o guincho. Primeiro dia útil seguinte, o carro estava pronto. Eu liguei para o Paulo, para o meu mecânico, e ele, mais que depressa, resolveu a minha situação. Se não tivesse meu mecânico de prontidão, com certeza a empresa pararia. Você me tirou de uma aflição enorme, você me deu segurança. O Paulo é realmente meu anjo da guarda nas estradas, porque eu posso ligar para ele e ele vai qualquer hora socorrer a gente. Eles chegam, resolvem o que a gente está precisando e o processo continua. Eu queria agradecer por tudo que você fez e faz por mim. Se não fosse você, eu estaria na estrada lá até hoje parada. Não sei nem o que eu tenho que dizer. Pela sua importância nesse momento, não só meu, eu tenho certeza que para muitas pessoas. Muito obrigada, Carlos. Assim como as outras profissões foram homenageadas, eu acho muito importante a gente estar homenageando os mecânicos que tiveram uma importância na nossa vida tão grande quanto as outras. Ser reconhecido assim, jamais. Não esperava. É gratificante. Muito obrigado mesmo. Isso aqui eu não vou usar na oficina não, vou guardar.